Aê, é o mago da 17 Eita, é o metralha dos baile, só o mandelão E a DJ Timarx, lança, lança no mandelão E a DJ Timarx, lança, lança no pancadão Pra ela vir jogar o bundão, pra ela vir mexer o bundão Pra ela vir tremeu, 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 tremeu o bundão Pra ela vir jogar o bundão, pra ela vir mexer o bundão Pra ela vir tremeu, 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 tremeu o bundão Lança, lança no mandelão, pra ela vir mexer o bundão Lança, lança no mandelão, pra ela vir tremeu o bundão E no baile funk, ela sobe e desce com a bunda Para a lisa e joga o cabelo, e a pô tranca pra trás E no baile funk, ela sobe e desce com a bunda Paliza e joga o cabelo E a pôr tranca pra trás Devagar, 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 devagar Devagar, devagar, devagar no talentinho Devagar, 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 devagar Devagar, devagar, devagar no talentinho E a e Dj T-Marx lança, lança no mandelão E a e Dj T-Marx lança, lança no placardão Pra ela vir joga o bundão, pra ela vir mexer o bundão E no baile funk Ela sobe e desce com a bunda Paraliza e joga o cabelo Já vou trancar pra trás Devagar, 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 devagar Devagar, devagar, devagar no talentinho Devagar, 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 devagar Devagar, devagar, devagar no talentinho E no baile funk Ela sobe e desce pra mudar Pra lins e joga o cabelo E a pô tranca pra trás Devagar, 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 devagar Devagar, devagar, devagar no talentinho Devagar, 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 devagar Aê, é o mago da 17 4.0